Partiu o Rubens Caruso, bateu, gol! Renato se estica todo, levantou na área, toque de cabeça, golaço! Gol! Pintou o Alex Mineiro, tem espaço, levantou na área, toque de cabeça, gol! E o Galo chega de novo, lançamento para o Alex Mineiro, deixou o goleiro na saudade, levantou para Wagner, marcar o quarto! Não apareceram nenhuma vez entre os 10 primeiros colocados na competição no chão. Olha o Alex Mineiro enfileirando, vai marcar o quinto, um golaço! E mais uma chance para o Galo, o Alex Mineiro recebe na frente, passou pelo Júlio César, vai marcar mais um!